Olá, leãozinho querido! Chegamos em vocês, né? Então, gente, povo do sol, povo regido pelo sol. O dia dos seus vídeos aqui no meu canal Império do Tarô é todo domingo, tá bom? Porque domingo é um dia regido pelo sol, o sol rege o signo de leão e domingo, né, eu acesso aí a energia, a força, a vibração do seu regente e acho lindo gravar aí os vídeos, né, pra cada signo na energia dos seus regentes, tá? Então, todo domingo, o leãozinho tem um encontro marcado comigo aqui no Império do Tarô para receber aí o seu vídeo, seja ele mensal, anual, semanal, né, aí um vídeo atemporal, os vídeos pra leão serão gravados domingo. E assim, consequentemente, pra todos os outros signos, tá? Aqui na descrição eu botei toda essa agenda, tá bom, leãozinho? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no meu canal, ativa esse sininho pra você não perder nada. Se você gosta de previsões diárias, pílulas diárias pra todos os dias e também previsões mensais específicas para o amor, se inscreve lá no meu canal, Trips da Bruxa, que tem muita coisa bruxesca e mágica pra vocês lá. E aqui na descrição do vídeo também tem o link, você clica, cai direitinho lá, tá bom, leão? No mais, é isso, meus amores. Vamos para a mensagem de vocês aí para os próximos dias. Energia, signo de leão, sol, lua e ascendente. Me conecto neste momento, neste lindo domingo, para trazer a mensagem para leãozinho, sol, lua e ascendente para os próximos dias. Energia, energias para o signo de leão. Eu só tô de olho ali na luna Cristina. Tá cheirando treta, tá com cara de treta. Essa luna é lá pronta, gente, vocês não têm noção. Né, luna? Leonzinho, olha só. Então, caiu aqui essa primeira carta como energia, que fala de você se perdoar, tá? Fala do perdão, das feridas do passado serem curadas. E fala também aqui dos teus sonhos e dos seus desejos realizados. E, ó, lembrando que estamos aí com a lua crescente maravilhosa. Lá no Trips da Bruxa, eu postei dicas mágicas, um banho, dois banhos, na verdade, para vocês fazerem aí nessa lua crescente, tá? E, ó, olha o que tem para vocês, leão. O momento de crescimento. Crescimento é quando avança, é quando as coisas dão certo, né? E você sente fluindo. E também um momento de paz e de grande coragem. Olha que tudo. Paz, gente, paz é incrível, né? Vamos ver a mente de leão, o mental. Ó, na sua mente, aqui fala que você está, eu acho bem legal, porque, ó, É como se você estivesse saindo de um processo de vitimismo, onde você se vitimiza, ou você se vitimizou, e você até estava culpando as pessoas, né? Culpando as pessoas por alguma coisa que era sua. E guardando muito ressentimento, pensando nisso, sabe? Aí na sua mente. Só que essa semana vem essa energia curativa, né? Até de você se perdoar, você perdoar aí as feridas, os ressentimentos, os acontecimentos negativos, dolorosos do passado, Para que você tenha os teus sonhos e desejos realizados, né? Mira como é rico, como é lindo. Vamos ver o coração. Olha. Coração, liberação. Liberação. Então, assim, você realmente liberando as coisas do passado, né? Conseguindo finalizar ciclos, conseguindo acabar definitivamente com isso. Sejam situações, emoções, sentimentos, pensamentos, tudo aquilo que foi perda, tudo aquilo que trazia dor, e todas essas situações que eu disse, né? Então, o seu chakra coronário, que é o chakra que liga a espiritualidade, sendo ativado, trabalhado, e consequentemente, né? O seu coração. Então, aqui, ó. O seu chakra cardíaco está sendo desbloqueado, realinhado. O seu chakra frontal, que é o chakra do terceiro olho, que te permite enxergar as coisas, né? De uma visão aí espiritual, enxergar a verdade, tá? E o chakra coronário, que é o chakra da coroa, né? Que te une a espiritualidade, tá? E tudo isso vem aí, porque, ó, vai trazer expansão pra você. Também trabalhando aqui o seu chakra laríngeo, que é a comunicação. Vamos para as energias gerais, para leãozinho. Quais são as energias gerais para o signo de leão? Próximos dias, sol, lua e ascendente. Leão, quatro de copas, ó. Então, eu sinto realmente, leão, vocês saindo aí de um período de insatisfação, de tédio, sabe? De algo que você estava meio que criando no seu mundo. E você percebeu, você pode ter percebido que você perdeu muitas oportunidades. Oportunidades, às vezes, de estar com a sua família, de ser feliz, de estar em um lugar legal, né? De fazer alguma coisa, porque você se fechou. E nesse se fechar, você ficou ali reclamando, sabe? Se culpando. Culpando o mundo, culpando os outros. Se vitimizando. E isso só te fez perder oportunidades, né? E perder aí momentos legais, tá? Então, eu sinto que é como se você tivesse tomado toda essa consciência. E você passasse, a partir de agora, a tecer uma nova vida para você, né? Porque dentro de você tem isso. Eu não quero mais ter esse comportamento. Eu não quero mais lembrar disso. Eu não quero mais perder a minha vida, perder o meu tempo. Não quero mais perder nenhuma oportunidade. E isso é muito lindo, tá? Ó só, o arcano maior, o pendurado, né? Ele fala aí das experiências espirituais. Das revelações espirituais, né? E do sacrifício. Então, Leão, se você ainda não percebeu, Essa semana você vai perceber como você se sacrificou à toa, né? Como, às vezes, você fez sacrifícios que não te levaram a nada, em troca de nada. Ou seja, sacrifício de tolo, né? Só você sofreu. Só você se privou aí de muita coisa. Então, é um momento também aonde você estará tendo uma revelação espiritual, Um entendimento espiritual muito grande. E você vai enxergar que a vida, ela tem uma grande diversidade, né? Que você pode ser feliz de uma outra forma. Que você pode, às vezes, trabalhar com uma outra coisa. Que você pode ganhar dinheiro de um outro jeito. Então, são coisas novas que você precisa entender, enxergar, né? Que você não estava enxergando, mas que a espiritualidade está te mostrando e vai te mostrar. Muita coisa você já descobriu. Muita coisa você já conseguiu entender. E aí, sim, ó. Você vai ter aí a sua colheita, né? Existe uma colheita que é sua. Uma colheita abençoada. Ó, a árvore está pronta. Essa é a sua árvore da vida, né? E aqui são romãs, ó. As romãs, elas são símbolo de amor. Elas são símbolo de prosperidade. E o Três de Ouros, ele fala exatamente isso, né? De você ser recompensado, tá? De você ser recompensado. De você poder colher da sua árvore, né? Uau. Nah. Arrepiei. E olha quem veio aqui, o Sol. Hum. Papai Sol, né? O regente de vocês. Gente, o Sol representa a centelha divina. O Sol representa o Criador. O Sol representa Deus. O Sol representa o Pai. O Sol representa a força, a vida, a cura, o poder. E é lindo, né? Porque aqui a gente tem, ó, o símbolo da Deus. Então, é a perfeita união, né? Você conseguindo entrar nesse alinhamento. Você conseguindo entrar no fluxo, né? E você realmente entendendo. Eu agora estou curado, né? Que coisa linda. Que semana linda. Que semana forte aí pra vocês. Viu, Leão? Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui forma um olho, né? Olha só. O olho de Deus. O olho que tudo vê. O olho que tudo vê. Tudo. Bobo de quem acha que faz alguma coisa errada, né? Vamos ver finanças e trabalho para Leãozinho. Finanças e trabalho para Leão. A lua. Então, olha só. É uma semana financeiramente falando que pode ser um pouco confusa aí pra vocês, tá? Como vocês estarão muito nesse processo emocional, eu não recomendo que vocês assumam dívidas a longo prazo, né? E também, assim, gastos. Toma cuidado. Então, é uma semana pra você ficar mais na sua, sabe? Viver isso, tá? E até a lua cheia aí, mais ou menos, né? A lua cheia vai dar final de semana que vem. Então, são muitas emoções. São muitos acontecimentos, tá? E aqui, assim, a lua, ela fala às vezes de você tomar, assumir, comprar algo, né? Fazer um investimento e depois você vai e arrepende, você tem perdas, não era aquilo que você queria. Você tava ali até querendo fazer uma compensação emocional, né? Sabe quando a pessoa tá se sentindo meio pra baixo e fala, ah, vou passear no shopping. E compra um monte de trem que não precisava e chega em casa e se arrepende. Então, é isso. Não é legal você, sabe, sair pro shopping e fazer compra. Então, assim, o estritamente necessário, tá? Não compre nada, principalmente coisas a longo prazo e também coisas de valor mais alto, tá bom? Trabalho pra quem já está trabalhando. Temos aqui a carta da Sofia. Olha que coisa rica. Esse deck, ele é incrível. Vamos ver aqui a mensagem da Sofia. Sofia. Eu adoro esse nome. Sofia. É a força. É a força. E é a energia de leão, né, gente? A carta, o arcano maior, a força, é a energia de leão, tá? Então, aqui fala de um momento aí onde você vai ter força, esperança. Essa força vai conseguir resolver as situações aí do seu trabalho, vai ter clareza, autoridade, tá? E essa força, ela vai trazer pra vocês até o equilíbrio que vocês precisam durante essa semana, né? Pra, de repente, não levar coisas íntimas, né? Que estarão acontecendo aí do seu emocional para o trabalho, tá? Então, você consegue aí ter essa força, manter esse equilíbrio. Não apenas no trabalho, mas eu acredito que também aí nas demais áreas da sua vida. Trabalho, uau! Trabalho, pra quem está buscando trabalho, temos o 4 de pausa, ó. 4 de pausa, ele fala de você chegar lá, né? Então, é uma semana que você pode ter colheitas e celebrar. E olha que interessante, pessoas aí, vocês podem até conseguir trabalho no ramo de eventos, tá? Festas, eventos, casamentos, formaturas, cerimonialistas. Essa área, assim, ou mesmo em lugares de eventos, né? De festas, de encontros, tá? Mas tá positivo aí pra todo mundo que tá buscando trabalho. Então, o 4 de pausa, ele fala da celebração, né? De você conseguir algo e ficar feliz, se alegrar e celebrar a vida. Que lindo, né? Vamos para amorzinho. Luma, o que você tá comendo, pelo amor de Deus? Amorzinho para leão em um relacionamento. Amorzinho para leãozinho em um relacionamento. Não seja controlador, hein? Primeira mensagem dos anjos. Cuidado com o controle, a possessividade. Cuidado com filhos. Para os filhos não atrapalharem o relacionamento. Mas também cuidado com atitudes infantis, imaturas, birra. E, ó, vamos fazer uma lua de mel, né? Aqui fala de lua de mel, de aproveitar, de viajar, de curtir a vida. De aproveitar o melzinho, né? Ser feliz aí, é o que importa. Também vai ter reconciliação, tá? Se você brigou, né? Se tava meio petecado aí. Vai ficar tudo de bom, hein, ó, gente? Vamos curtir a vida. Vamos aproveitar a lua de mel, tá? Amorzinho para quem está solteiro. Gente, tá tanto calor aqui. Amorzinho para quem está solteiro. Casamento, ó. Cuidado para você não se envolver em um triângulo, hein? Para você não se envolver aí com uma pessoa que já tem alguém, tá? Com a dependência emocional. Cuidado com a com a dependência emocional. Ou seja, carência. Você tá carente, aí você vai lá e se envolve com qualquer pessoa. E depois você só se ferra. Aproveite a sua química. Seu poder de atração. Use a espiritualidade, tá? Fortaleça a espiritualidade. Acredite que o tempo divino está trabalhando na sua vida para o amor. Preste atenção que o universo estará te mostrando, tá? Então, é assim. Use o seu poder de atração, a sua força, a espiritualidade. Principalmente aí os anjos, né? Que são os nossos lindos guardiões. Para você atrair o amor legal. Um bom amor para você. Não aceita, sabe? Por causa de carência. Não se submeta. Não se sujeite, né? A entrar num relacionamento onde você é uma terceira parte. Não entre em disputas desnecessárias. Você é muito mais do que isso, tá? Manda catar coquinho se chegar alguém aí. E se eu souber que tem leãozinho, leãozinha. Se submetendo a isso, vocês podem vir falar comigo porque eu vou dar uma catracada na cabeça de vocês, tá? Você não merece ter amor não correspondido, tá? Onde você sente que o seu amor não será ou não está sendo correspondido, levanta e vai embora. No seu luxo, no seu brilho e no seu empoderamento. Ok? Então, é isso, gente. Um beijo grande, linda semana. E a gente se vê no próximo domingo, tá? Beijo. Tchau, tchau.